Música Meu nome é Luciano Dornelis, do Santa Silva, sou transgênero, homem trans, com muito orgulho. Meu nome é Monique Nogueira Benito de Lima, sou fisioterapeuta, sou mulher de homem trans, com muito orgulho. Meu nome é Isabela Paesida Santos, eu sou lésbica com orgulho. Maria Luísa dos Santos, meus filhos sabem no arco-íris, não só cabe no arco-íris como cabe no meu coração. E eu amo todos eles e acolho, essa família LGBT. Música Nos 35, eu comecei a transição, quando eu fiz a mastectomia. Assim, eu acho que o que dói mais com o transgênero é justamente isso. A aceitação em si e a aceitação do outro, principalmente dos pais. As vezes as famílias têm vergonha, né, de plantar a água, de um filho homossexual. Qual é a vergonha aí? O importante é que a gente ame, que a gente acolhe, né, filho. A gente não pode deixar de acolher porque é um filho, porque quer quer que seja, né. Porque o que foi que Deus pregou no mundo, Deus não pregou preconceito, não. A maior potência do mundo é o amor, não tem outra potência maior, não. Porque tudo que fala mais alto é o amor. E o acolhimento é tudo. Música Hoje, os fisioterapeutas só fomos essenciais, né. Como se fossem praticamente... Dizem que o hospital só funciona se tiver médico, mas não. O fisioterapeuta hoje, ele é fundamental. Então, ele é muito gratificante. Hoje, a gente tá aí na linha da frente, ver pessoas vencendo essa batalha e ajudando essas pessoas a superar essa batalha. Ah, é super tranquilo em relação à minha orientação, porque muita gente sabe, todo mundo sabe. E a gente é tranquilo, não tem nunca sofrido nenhum preconceito, nem uma piadinha em relação a isso, não. O que eu pensei que poderia chegar hoje, a gente tá trabalhando na área de saúde. É engrandecedor trabalhar no hospital, cuidar de pessoas que estão fragilizadas. Por um vírus, né, num momento desse que tá todo mundo exposto, né, de saudade administrativa. É gratificante, é gratificante. Tá na linha de frente, né. Tô muito envolvido, né, dentro do hospital. Tô sempre andando, auxiliando os físicos com equipamento, os enfermeiros com o que eles precisam. Chega, me ajude nisso aqui e tal. Isso pra mim é, sei lá, é revigorante. Você saber que tá ali, de alguma forma, né, ajudando pessoas que precisam, né, ainda mais nesse momento da pandemia. Porque o hospital que eu trabalho é exclusivo da Covid, né. Então, assim, por ter a oportunidade de tá ali, de ter a liberdade, né, que a minha gestora me dá a liberdade de tá à frente, de ajudar, de correr atrás, seja de equipamento, seja de insumo. Então, assim, é, não vou dizer que é mais importante, mas é tanto quanto. É assim, com relação ao meu gênero, a minha coordenadora sabe, né. E eu não sei se lá no hospital as pessoas sabem, mas nunca me olharam de forma diferente, de hipótese alguma, entendeu. E pelo contrário, eu percebo que muitos ali até me acolhem. Eu vejo que o bem maior, pra mim, nesse momento, não é saber quem me acolhe ou me deixa decolher pela minha identidade de gênero. A minha, o que me engrandece é saber que eu tô ali. E que, independente de qualquer coisa, eu faço parte. E eu tô, e ajudo e auxilio da melhor maneira possível. Pra mim, não lembro, é difícil, o jeito que eu sou meio assim mesmo. Eu lembro mesmo, não foi mesmo que a senhora... Eu não lembro, não, realmente. Por quê? Porque eu falei pra senhora, não lembro. Eu não cheguei a falar com a senhora sobre... Sobre? É. Nunca cheguei, não. Não. Não, porque assim, ela não mora com um rapaz. Depois não deve estar com um rapaz. Ela gostou de uma moça, ela ficou naquilo. Um rapaz, uma moça. Eu quero hoje em dia, não gostei de ler, já mesmo. Não vi mais, não. Acabou. Então não foi difícil não mesmo, não. Eu cheguei assim, natural. Entendeu? Eu digo, ah, não sei o quê. Mas não foi difícil não, complicado não. Aí foi difícil minha mãe aceitar, porque já tinha Luciano e Léo. Aí veio eu, pronto. Aí acabou. Não, é que eu tenho preconceito, não. Preconceito já vem longe. Preconceito é pessoa que não sei o que isso vai ficar. É pra mim. Eu não sei o quê. Nunca tive isso. E preconceito. Com ninguém, eu não tenho. A minha não aceitação pra mim era uma novidade. Não era questão de preconceito. Porque pra uma mãe, no meu caso, que eu nunca tive conhecimento, nunca tive envolvimento com ninguém, assim, é pra mim era uma novidade. A criação da senhora foi essa. Que, né, aquela coisa machista, aquela coisa patriarcal. Que o homem é pra mulher, a mulher é pro homem. O homem pode fazer tudo, a mulher não pode fazer nada. A mulher é pra ser servil, pra o homem. A mulher tem que ser a dona da casa, lavar, passar, cozinhar. Entendeu? Eu entendo. Perfeitamente. Mas depois eu fui aceitando como? Até eu sei assim, Luciano. Que na época não era Luciano. Se você quiser morar com a pessoa que você tava na época, não, a Lucca sempre vai morar. Vocês não se gostam? É assim que eu coloquei. Mas com o decorrer do tempo, eu fui aceitando. Se você quiser morar com a pessoa que você estava morar. Meu nome é Leonardo Dornelis, eu tenho 32 anos, eu sou encarregado de serviços aqui na Secretaria Estadual de Saúde E eu sou um homem gay e tenho muito orgulho de ser quem eu sou Aqui eu exerço uma função de chefe, não exerço muito uma função de irmão e de filho Então é uma experiência nova, uma experiência muito boa por sinal Aqui dentro a gente tem uma convivência como profissional, em casa a gente tem uma convivência como família É totalmente diferente uma coisa da outra Minha aceitação, a minha aceitação foi um pouco mais difícil No início eu não aceitava, não me aceitava Mas com o passar do tempo eu fui verificando que não é bem assim Que eu acho que a minha felicidade está em primeiro lugar A aceitação da minha mãe foi melhor do que eu imaginava Porque até então eu achava que ela ia me crucificar, não sei, algo do tipo, não aceitar Mas foi totalmente o contrário Ela me abraçou, ela me acolheu Então acho que isso foi muito identificante para mim Porque eu não estava pensando no que outras pessoas iam pensar Eu estava pensando simplesmente só no fato da minha mãe aceitar Então minha mãe aceitando não estava nem ali para o que os outros iam achar Então isso para mim foi muito identificante Está todo mundo vacinado, não é? Sim Mas está todo mundo vacinado contra o preconceito da sociedade? Ah, claro Com certeza Com certeza O preconceito aqui Estamos vacinados Homofobia zero Mensagem que eu tenho prazer para todos as diretores Saiam dos armários E ganham seus espaços Saia e não quebre o armário Todos são dignos de estar onde quiserem estar Independente de raça, gênero, identidade sexual, orientação sexual Qualquer coisa Minha família é uma família pouquíssima tradicional, né? Somos em cinco, né? E dentro desses cinco cabem sete cores As cores do arco-íris Então É uma família alegre em todos os aspectos Isso graças ao elo de amizade, de amor, de carinho Que se fez entre a gente, entre nós, irmãos e mãe E eu me amo dessa família São meus amores Quem quiser que mexa com eles Eu amo as pessoas Como diz Mário Tereza de Calcutá As pessoas que julgam Ela não tem tempo pra amar Porque ela só fica julgando as pessoas Apontando com o dedo, né? Não tem tempo Mário Tereza de Calcutá 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 Mário Tereza de Calcutá